e aí galera depois de ter cortado a unha dele deu um buraco entendeu que a unha ela ela faz assim ó e entra para dentro do da pele dele o buraco ficou um cheiro de de vou passar remédio agora que tá com um pois a nossa aqui o branco é o mas quem é que está muito pibezado e aí é o que é que o mostra aqui e olha o buraco que deu olha o tamanho do buraco olha o tamanho do buraco que deu olha o que a unha faz tá vendo galera você que tem buterê, você que tem cachorro grande dá uma olhada nessa unha dele de dentro aqui vê se ela não tá virando vê se ela tá cortada olha o tamanho do buraco, tudo inflamado vou passar um remedinho nele agora agora tá até alegro brincando ele tava triste, magoado quietinho olha só tem isso aí galera um abraço, cuide dos bichinhos com os bichinhos é como se fosse um filho pra nós tá com a gente na alegria na tristeza a outra lá latindo querendo brincar de lutinha é isso aí um abraço não não Obrigado.